Fala galera, eu tirei esse mês pra desmascarar o quão somos maltratados no nosso país, como somos roubados e de uma forma muito simples, comparando um país justo com um país que não é injusto. Não é a diferença de um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo. É um país ladrão sendo comparado com um país que cumpre o seu dever. Exemplo, quantos de vocês não acham que o programa Minha Casa Minha Vida foi algo espetacular para o povo mais carente? Não foi assim que muitos ganharam as eleições dizendo que estavam ajudando o povo? Eu vou mostrar pra vocês que Minha Casa Minha Vida não passa de uma fraude. Uma fraude que só ajudou as grandes construtoras. Tanto que quando o projeto parou, muitas construtoras espalhadas pelo país inteiro foram à falência. Por quê? Porque Minha Casa Minha Vida não ajuda o povo. Meu amigo, você quer ajudar o povo de verdade? Faz uma coisa meritocrata, onde as pessoas, qualquer um, tenha condição. Você não vai atender só meia dúzia de pessoas com um papinho, jogando eles num terreno que na verdade é uma fazendinha, que alguém está ganhando muito dinheiro com os terreninhos dessa fazendinha, que todo mundo ganha muito dinheiro com as desapropriações e no final o cidadão está pagando por uma merda de uma casa mal feita pra caralho. Porque essa é a verdade, uns apartamentinhos de merda, uma fortuna se comparado com uma casa na cidade se ele pudesse comprar qualquer uma. Aqui nos Estados Unidos funciona da seguinte forma. Um programa que existe desde 1934, chama FHA. É um programa voltado para ajudar as pessoas, independente da sua condição financeira, mas normalmente te ajuda quem? Quem tem baixa renda. Ajudar as pessoas a terem sua primeira propriedade. Pra você comprar sua primeira propriedade, com 5%, você já consegue 10 mil dólares, você compra em uma casa de 200 mil dólares. 200 mil dólares, é uma casa de 3 quartos, em Miami, em Orlando, em qualquer lugar. Diga esse passagem de Orlando, você compra uma casa de verdade, com piscina e tudo. Vale pro país inteiro. Tem lugar que é mais caro, tem lugar que é mais barato. O que vale é o exemplo. O juros anual, 3.5. É possível. Por quê? Porque esse programa tem um juros menor. Ele é assegurado pelo governo federal. Aí onde entra o governo? O governo é segura, o governo subsidia a sua entrada, o governo te ajuda, o governo faz com que os bancos trabalhem em favor do povo, e não o povo trabalhar pra sustentar banqueiros multimilionários no Brasil. Bilionários. E aí, olha só, quanto fica a sua parcela? Pra depois o pessoal, ah, não é só isso não, tem seguro, tem aquilo, tá tudo aqui, ó. O valor da parcela, o valor do seguro, os tex, ah, falando em tex, o seu IPTU, quando é a sua primeira casa, a gente chama aqui em espanhol, vivenda familiar, a sua primeira casinha, meu irmão, o IPTU tem que ser mais baixo, eu tô te ajudando a você ter condição de crescer nesse país. O valor do aluguel é mais caro do que isso aqui. Você pagaria de parcela 1.167, o aluguel numa casa, 3, 4, pelo menos em Miami, é mais caro que isso aqui. Você compra a sua casa, você é dono do que é seu, paga menos do que um aluguel, tem apoio do governo, tem apoio de todos os lados, e ninguém chama isso de programa de eleição pra eleger nenhum malandro.